O jogo é uma arte, prova suas partes Já no ataque, na saga um cadu Estique o goleiro, chama o burkutu O jogo é uma arte, vamos com a parte Nozinha a volante, tocou pro atacante Traveta aparece como centroavante Juntalo na areia, ele se garante O jogo é uma arte, vamos com a parte É hora de saber quem é o melhor do mundo De norte a sul, leste a oeste, os quatro cantos do mundo Torcendo e vibrando por sua nação Cantando e gritando, é uma emoção É bola no peito, acertou a travessão Uh, aguenta o coração O tempo correndo, sem gol por enquanto O jogo rolando e o produtos em campo Estarde, pulando, torcendo, agitando O jogo é uma arte, plana suas partes É bola no pé e o drible acontece Chegou o momento, a torcida estremece É hora do show com o produtos, é bom É hora de saber quem é o melhor do mundo De norte a sul, leste a oeste, os quatro cantos do mundo Torcendo e vibrando por sua nação Cantando e gritando, é uma emoção É hora do show, o Problems faz gol É hora de saber quem é o melhor do mundo De norte a sul, leste a oeste, os quatro cantos do mundo Torcendo e vibrando por sua nação Cantando e gritando, é uma emoção É hora do show, o Problems faz gol O jogo é uma arte, plana suas partes Está no ataque, na saga o cadu Estique o goleiro, chama o brucutu O jogo é uma arte, plana suas partes Melzinha, bolante, tocou pro atacante Travita parece como se o travanha São salo na areia, ele se garante O jogo é uma arte, plana suas partes É hora de saber quem é o melhor do mundo De norte a sul, leste a oeste, os quatro cantos do mundo Torcendo e vibrando por sua nação Cantando e gritando, é uma emoção É bola no peito, acertou a travessão O papel da coração O tempo correndo, o single por enquanto O jogo rolando e o Problems encampou Estádio falando, torcendo, agitando O jogo é uma arte, plana suas partes É bola no pé e o drible acontece Chegou o momento, a torcida estremece É hora do show com o Problems e o gol É hora de saber quem é o melhor do mundo De norte a sul, leste a oeste, os quatro cantos do mundo Torcendo e vibrando por sua nação Cantando e gritando, é uma emoção É hora do show com o Problems e o gol É hora de saber quem é o melhor do mundo De norte a sul, leste a oeste, os quatro cantos do mundo Torcendo e vibrando por sua nação Cantando e gritando, é uma emoção É hora do show com o Problems e o gol É hora de saber quem é o melhor do mundo De norte a sul, leste a oeste, os quatro cantos do mundo Torcendo e vibrando por sua nação Cantando e gritando é uma emoção É hora do Show Problems Best Go! É hora de saber quem é o melhor do mundo De Norte a Sul, Leste a Oeste Os quatro cantos do mundo Torcendo e vibrando por sua nação Cantando e gritando é uma emoção É hora do Show Problems Best Go! Emocionante! E apareceu, né?